Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Radiz e estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre Power World que recebeu uma atualização aí e um mudou uma coisa muito importante que eu achei muito boa eu ainda não consegui testar essa atualização 100% porque eu jogo na versão do Game Pass e a versão do Game Pass e ela sai um pouquinho depois, mas vai vir para a versão do Game Pass porque o Xbox tem que aprovar, é um negócio diferente aí da Steam mas eles melhoraram algumas coisas bem interessantes, corrigiram alguns bugs, problemas e a gente vai comentar sobre isso aqui dentro do game, tá? Então não se esqueça de deixar aquele seu likezão, se inscrever no canal, clique aqui na descrição para você participar, para concorrer ao brabo do Playstation 5, beleza? Clica aí que já vai começar a acabar já e vambora para o nosso vídeo Bem, acontece que a desenvolvedora do Power World chegou aí no perfil deles e deram uma lista dos novos updates que vão vir aí para dentro do game e a gente vai ver um por um aqui, vai comentando sobre os problemas que foram corrigidos e algumas coisas que foram modificadas que eu também tive muitos problemas nesses quesitos e que são melhorias até em questão de qualidade de vida para o jogo mesmo Bora lá! Então, nós temos aqui o Patch Notes, né? Que é as versões que no Xbox vai lançar um pouquinho depois, né? E é bastante coisinha, né? Que saiu aqui no Patch Notes aqui, a gente vai vendo um por um, né? Eles mostraram aqui as maiores coisas que foram consertadas, né? Um problema que o jogo crashava em algumas condições Cara, eu tinha muito crash com o jogo, vamos ver se vai melhorar Eu até comentei que eu estava com um bug numa área lá que se eu teleportar para lá, meu jogo crashava Chegava lá perto, andando mesmo, meu jogo crashava Tomara que tenha arrumado isso aqui Mas, né? É uma versão de Early Access, então tem muito problema E sim, crashes eu tive também, tá? Bastante Continuo tendo, né? Consertado um problema onde o pau dos jogadores E os pausos estão na base de outros jogadores Quando o HP estava 30% ou menos Eles poderiam ser capturados Você podia capturar eles para outros jogadores Eu sou lobo solitário, né? Eu não joguei em servidores dedicados, online, nem nada Então eu não passei por esse tipo de problema Mas, né? Se isso acontecia mesmo, devia estar um caos aí Não sei se isso é fácil de ativar Não sei, enfim Quem joga aí em servidores dedicados Que tinha esse problema, me avise Consertado um problema, né? Onde os inimigos, os pausos dos inimigos Ficavam presos em paredes, né? Quando davam ataques carregados Então não cheguei a ver esse problema, não Implementado o primeiro A primeira arrumação O primeiro problema, né? Onde o jogo poderia sempre dar crash, né? E corromper os dados Corromper o seu save, né? Quando o total de paus, né? Somados de uma guild Chegava em torno de 7 mil O que é um número muito grande, né? Então devem ter umas condições bem difíceis de isso acontecer Mas quem chegava nisso, né? O grande problema disso aqui tudo ainda É que isso não vai acontecer mais, né? O jogo não vai crashar e não vai corromper o save Mas os saves que tiveram esse problema Se você por acaso teve, né? Você ainda não vai conseguir utilizar esses saves Eles já estão trabalhando pra consertar isso, né? Talvez se você tem esse problema O ideal seria você mandar uma... Um ticket, né? Abrir um ticket lá pros caras E mandar o seu save Talvez eles arrumem Pelo menos eu tive esse problema no Bordersgate Foi uma das formas pra resolver Uma das reclamações da galera Era o fato de algumas configurações de teclas, né? Então eles adicionaram suporte Para as teclas que ficam do lado Pra quem tem mouse... Meu mouse não vai levantar Mousezinho que tem aquelas teclas do lado, né? Você consegue adicionar E algumas configurações em Kpads, numéricos E melhorias Que foram planejadas como suporte Pra key, né? Acho que você pode mudar A tecla de interação do jogo Tá? Como eu falei Eu não recebi esse update Eu queria testar eles aqui Mas vou ter que esperar Problemas relacionados a jogadores Cara, e aqui é o negócio Que eu achei muito bacana, né? Vamos lá Consertado Onde os jogadores, né? Os servers dedicados E o co-op Estavam recebendo dano duplo Mudaram... Ó, esse aqui é muito bom, cara Mudaram as especificações Que mudaram Que você agora consegue se mover Muito lento Mesmo quando você excedeu o limite Antes quando você excedeu o limite, né? Você ficava parado Simplesmente Você não conseguia andar Tanto que uma das técnicas Que eu até comentei aqui com a galera Era você jogar o item no chão Que tava pesado E ir andando Ou utilizar o gancho Ali pra se mover Pesado Agora você vai conseguir se mover bem devagar O que vai ser muito útil Pra você conseguir pelo menos mover O negócio pro baú Que tá do seu lado Era um negócio ruim Eu achava bem ruim Você ficar simplesmente sem poder andar Quando você tava pesado E agora Isso aqui não vai acontecer mais, tá? Jogadores não vão mais atravessar as paredes Quando se desmonta de algo Eu não sei quem encontrou esse problema Esse outro problema aqui Muito importante Que tava rolando Consertado o problema Quando o poder de captura, né? Aqueles coletáveis que você pega Que aumenta seu poder de captura Eles resetavam Quando você utilizava Um itemzinho Que também resetava os status, né? Eu quando fiz o vídeo A galera comentou bastante sobre isso Eu não sabia Sorte que eu fiz backup de save Se não tava ferrado Simplesmente você usava, né? Um item que tem Lá pro level 40 e pouco Que você desbloqueia Mas é um remédio que você faz Que você reseta seus status, né? Força Vida, etc Só que ele resetava também As status que você pegou Né? Então você tipo Tomava um debuff ali de graça Se ferrava muito Então Esse aqui é um outro problema Muito bom que eles arrumaram, tá? Arrumado um problema Onde a armadura poderia ser equipada Nos lotes errados Não lembro se teve esse problema Tá? E melhorias de câmera Aí pra você ver Visualizar melhor Quando você montar Num pau Problemas de base Especificações mudaram, né? Agora os paus Aqui também tem coisa legal Que eu achei Agora os paus que estão Manualmente colocados Pra cruzar, né? Não vão ficar famintos E vão sair Isso acontecia comigo Às vezes eu saía Quando eu voltava Ele não tava lá E às vezes eu jogava Ele de volta Não funcionava Eu tinha que colocar ele na caixa E tirar Que bom que arrumaram, né? A tecla pra você poder soltar Os paus, né? Liberar eles embora Mudou Pra você não apertar por acidente Nunca aconteceu comigo Ainda bem Diminuir a velocidade, né? De fogo Nas construções de madeira Cara, essa semana Eu vi muito compartilhamento disso Da galera que acha Mais bonito a madeira, né? E fez uma base toda de madeira Atacaram E o fogo se espalhou Acabou com a base, mano Tristeza, maluco Tristeza Ainda vai acontecer pelo visto Só que eles reduziram um pouco, né? Consertado um problema Onde o trabalho manual Não poderia ser colocado Sob algumas circunstâncias Só que bug de jogar pro trabalho Sempre acontecia comigo, tá? Consertado um problema Onde um relaxation de alto level Poderia atacar a base Durante as raids Adicionado Muitas formas de prevenir os paus De ficarem presos Cara, isso aqui é um negócio insuportável Que acontecia Eu ficava Quando eu ia lá Tinha o bichinho lá Faminto Ou passando mal Porque ele ficava preso Em cima do topo de uma construção Não conseguia sair dali Eu tinha que colocar na caixa E tirar ele da caixa Pra ele poder voltar A funcionar normal, né? Isso era bem estressante E eles agora Colocaram formas de melhorar isso Vamos torcer Pra que realmente resolva Porque era um problema Muito chato, né? Consertado o problema Onde o espaço ficava preso também Por transportar itens E poderiam dropar eles no local Não aconteceu comigo, eu acho Consertado o problema Onde eles continuavam Cortando árvores Onde já estavam cortados Problemas, né? Onde o Verge of Death Pause Calma, né? Onde... Ah, tá Eles sofriam dano Ali inexplicável De queda, tá? Consertado o problema Onde os paus Poderiam ficar flutuando Sobre algumas condições Mas não sei se isso aqui Entra no caso de ele ficarem preso Porque o meu ficava flutuando Mas preso em alguma coisa E flutuando, entendeu? Também resolveram Enfim, isso aqui não pode O resultado do problema Onde é você construir Algo de fazenda No segundo andar A menina você fica no primeiro Mas eles não... Os paus que estavam na fazenda Não conseguiam descer mais ali Tá? Arrumaram algumas coisas De correção de texto Vamos ver se eles arrumaram O texto português do Brasil, né? Que tinha uns bugzinhos Eu não sei se já arrumaram antes Acho que não Tá? Colocaram ali Preveniram, né? Formas da galera Cheitar ou roubar Outros players aí E algumas melhorias Na UI E eles vão continuar arrumando Os problemas aí Dentro do Power World Então, essas aqui são Todas as atualizações Que vieram, né? Já estão na Steam E vão vir pra versão De Game Pass e Xbox Ainda em breve Então, meu povo Basicamente são essas aqui As atualizações Que bom que eles estão Trabalhando rápido, né? Pra resolver Depois do sucesso, né? Eles devem ter ficado Bem mais animados Em mexer com o jogo Vamos torcer pra eles Consigam manter essa constância O jogo ainda tem Muita gente aí Jogando E eles precisam Continuar sempre Atualizando o jogo Que eu acho que isso aqui É o que vai manter o jogo Vivo por mais tempo, né? Mas, essas aqui São as atualizações Se você tava com algum Desse problema Deixa aqui pra eu saber Nos comentários Tinha vários desses aqui Que incomodavam Que já tão melhorando E com o tempo Com certeza vai melhorar mais Mas é um update bem grande Muito legal E é isso Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no pôr Até a próxima meus queridos E tchau, tchau